obrigado Jesus por tua fidelidade por teu amor por tua bondade por tua graça dei tantas voltas e não os muros não vieram ao chão mas o meu Deus jamais falhou a guerra vencida está espero a mudança chegar pois o meu Deus jamais falhou a tua promessa sempre estará de pé tu és fiel descanso em tuas mãos minha confiança é meu Deus jamais falhou a noite passa tudo se cumprirá te louvarei mais mais outra Jesus teu amor por mim é suficiente te louvarei mais outra a tua promessa sempre estará de pé tu és fiel descanso em tuas mãos minha confiança é meu Deus nunca falhou falhou a tua a tua promessa sempre estará de pé tu és fiel descanso em tuas mãos minha confiança é meu Deus nunca falhou nunca falhou nunca falhou nunca falhou Já vi, voltei, vou ver montanhas Eu creio que meu Deus fará outra vez Caminho abriu no impossível Eu creio que meu Deus fará outra vez Já vi, voltei, voltei, vou ver montanhas Eu creio que meu Deus fará outra vez Caminho abriu no impossível Eu creio que meu Deus fará outra vez Já vi, voltei, 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 vou ver montanhas Eu creio que meu Deus fará outra vez Caminho abriu no impossível Eu creio que meu Deus fará outra vez Ele fará Ele fará mais e mais e mais e mais E quando as vezes forem necessárias, Ele fará A tua promessa sempre estará de pé Tu és fiel Tu és fiel Descanso em tuas mãos Minha confiança é Meu Deus jamais falhou A tua promessa é Jamais falhou 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 Obrigado.